Oi, oi meu povo! Eu sou a Cacá Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Então gente, hoje eu vim mostrar pra vocês a minha playlist de funk, beleza? Bom, então, continuando, né? A minha primeira música é a música do MCDD, Pou Pou Teitei, que eu gosto bastante, tô meio viciada nela. Então segue a música aí, DJ. Mas que tá em cima da meia meia, cortando de giro dentro da miel, ela poupou, pra mim eu tenho que ter, pra ela poupou, pra mim eu tenho que ter, pra ela poupou. Tá? Agora eu vou mostrar a próxima música, que eu não sei ainda qual que é, peraí. Então gente, a próxima música agora é do MC Kevinho. Do MC Kevinho com o MC Davi, Elas Gostam. Part 2! O gravi que faz o tom, o beat que tá tá que tudo bom, elas gostam e a palma joga. Beleza, a próxima música agora é fazer a cansada, gente. Porque eu tenho asma, sabe? Eu fico meio difícil de dançar assim, do nada, bem louco, né? Então gente, a próxima música é do MC Levin, Cheia de Marra. Tá cheia de marra, essa menina, é só porque não me provou, ela é formada, dá aula e ensina. Só tento, 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 tento me enganar, não quer mais parar. Tu pagou pra ver, que tô de você. Agora a próxima música, Veracruz. Solta o som aí, DJ. De Veracruz, eu passei, ela ficou descartolada. E perdi aquela outra massa fada. E eu com cara, tipo de, que não quer nada. E o cara, não vê coração. Entre quatro paredes, pela escuridão. Caio na lábia, eu tô voo em intervenção. Mas eu tô muito cansada, não tem noção. A próxima música é do MC Nego Blue, Salve Geral. Então gente, a próxima música, acho que é a que eu mais tô viciada. Tipo, do nada eu fico cantando de dia, durante o dia, assim, né? Óbvio. E, mano, sério, essa música é muito boa. Pode soltar o funk aí, DJ. Gente, a próxima música é de um MC que eu acho ele muito daorinha, sabe? Que ele é legalzinho. Que é o MC Pedrinho junto com o MC Hariel. Acho que é isso, é assim que fala. Não foi, desculpa. MC Pedrinho com MC Hariel. 4M no toque. Pode soltar. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu joinha aí pra mim. Se vocês não gostaram, deixa o seu joinha aí também pra mim, beleza? Porque vai me ajudar muito a divulgar o meu canal. E também não deixa de deixar nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal. Porque me ajuda bastante, assim. Eu não tenho muita criatividade pra essas coisas. Eu tô gravando os temas que estão me mandando. Então, se você quer ver um tema aqui no canal diferente, põe aí nos comentários que eu vou gravar pra vocês, beleza? Então é isso, galera. Beijo. Fui.